Se eu te quero, quero ouvir tua voz Se eu te quero mais Quero toda aqui, quantas eu quero ver Se eu te quero mais 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 Mas como você sabia? O Chaves me contou Está vendo, seu Madruga? Esses jovens são muito bem informados Mas como o Chaves sabia disso, Chiquinha? A dona Florinda falou pra ele Muita coisa bacana Conta pra ele, Chaves É o Simb Porque vai ter jovens? Eu sei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.